E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RiverSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, bora lá reagir às batalhas rapaziada, e vai deixando o like, bora, bora, só arrumar uma coisinha aqui, é, eu acho que já tá tudo certo, tudo configurado, bora. Eu não te vejo como um oponente, cê falou de matemática contra o Yongui, essa aventura de PC não é um equivalente, mas bem diferente comigo é que nem decifrar, cateto ou impoterusa, só que eu olhava pro meu professor, ele me petificava igualzinho a medusa, essa é minha oitava final, contra esse decorado, então se lembre como joga uma sinuca, número 8 nunca foi encasapado, número 8 é sua oitava final, já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo, oitava final, mandando a oitava pont, perdendo pro oitavo anjo, tá, não, 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 eu já me assustou, meio peso de viver aqui, eu te soltero, abaixo da terra, vai entender como eu faço frio, vi, você não é ver se cê sabe que eu picoto, vou fazer não mano, vai pra punta que pariu, vão denunciar a live, é claro, tá tendo agressão infantil, então vem que vem, sabe que eu já rimo agora, essa improvisada, mede sua postura, só que sem nada, Eu meto a minha postula, mano, é melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Antes do que desci esse adulto e hoje cê conversa com a minha mão Já, cê tá sendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou Luke Skywalker, que se foda sem Yoda Fala com a minha mão, você Sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão, porque eu sou deitada Você não vai falar nada quando vê eu explodir Fala com a manada, sabe que cê é um MC de enfeite Tá dando voo em conta de faca, cê enfrentou o Breno da parede Você é o Pain, você tá apanhando como ninguém Então por que cê tá lutando? Você é o Deidara, eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão, eu tava a tima ali pulando Você é Deidin, eu sou o Tenshihan Você tá ativando o Biakugan Só que raça como raça e cê é Klan contra o clã É Klan contra o clã, só que calma Eu tenho o meu dialeto, nego vim do gueto Vai tomar no cu, cê é o Kankuru Tá mentindo muito, você é o filho do Gepetto Realmente, hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra, vai pra barra funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre, apanhando como nunca Acredito nas estrelas, eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E me de pro Pinóquio, fuge da sua casa Simpunosa, não quer aprender Eu não vou te ensinar, cê não quer estudar Você é muito chato, igual se meu TCC Sou metric AB ou AB, eu só sou A É AB, eu sou A, eu sou E, eu sou B, AB Eu passo fuma no que peste pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar Hoje nessa rima agora eu boto pra fuder Você é a baleia do filme do Pinóquio Eu falo fuck you, sabe que a minha rima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme, tem uma bomba na sua boca É um crítico, eu acabei de escrever, acabei de mastigar Aproveitando que cê falou de ABC Tá numa areia errada, eu vou te ensinar o B& Tá, pra você entender, meu mano, você é um fudido Falando que você era um ninja past y não é do meu clan Se eu ficar cego com os olhos eu te enxergo com os ouvidos É, Uooooooooooo Sabe, porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos, é claro O meu passo a passo somente cê tá escutando Tá, você batendo o seinros, vai matar Sabe, porque hoje a rima rima é improvisada Aqui nesse debate, o Flo é iluminati, o olho que não vê nada Falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima, isso aí é redundância Então o Croi melhore, faz a rima pesada e manda um perimbolo Ele entende sobre console, mas hoje o Prado vai ser sobre consolo As ideias da rima, você pitica a putaria Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Do irmão que sai, eu te conheço, e é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus, quando era sua dupla, aí ficou legal Ficou legal, mas mesmo assim, mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás, e você pegou ela e cê mandou agora Tá ligado que agora eu faço jus, sim eu falo de Jesus Mas não pra ganhar a batalha, no pescoço é cruz O pescoço tá o vinte e seis e você é um bota Cê tem vinte e seis com vida no peito, e eu sem morte nas costas E tem da mão a fita, por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem vinte cá Não tem no seu, porque no meu bolso tio tá tendo Então agora vê o meu, entendeu? Porque agora eu tô absorvendo Sobre os vinte cá lá da aldeia Sabe que agora, mano, eu não me queixo Não sabia nada de vinte ogueira Aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation comigo, aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou, eu não tenho, eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida Na batida, a batalha acaba agora Foda-se, eu indo ir pra machiro Isso é ponte, tem que é toma, chora e vai embora Tá ligado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo, cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila é cheia, mãe de conteúdo Vai vir pra batalha, caralho Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapaziada Só bora Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, Ruma Slow Só bora Arranha, mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas, eu nas grandes guerras Apanha de mim, eu não sei se você entende Faz sua métrica bem diferente Que entra na sua mente e te invade Você até aplaude, humana, underground Já é o suficiente pra conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem, veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode, então entenda Meu mano, eu sou mate, eu me dou bem com ferrugem Ae, sem maldade Eu acho que depois dessa batalha eu vou até sair puto Cala sua boca, que grande guerra que cê enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu o episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz, meu mano, não importa o que eu faço No espaço, meu mano, eu só executo Maldito drop não, maldito drop não Agora toma aula e também uma visão Eu quero que se for do drop e também quem é do TikTok É hip hop, é bendita da improvisação Mas eu percebi que agora cê vai pro chão Maldito drop sim e eu maldito drop não Cusão, você só respondeu minha gravação Por quê? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo que tava no TikTok Por isso que você reclama as batalhas fora Pelo visto você não é tão fã de assim de hip hop Tanto tão fã de hip hop E você também não é tão fã de dicção Eu acho que você é o verso, meu mano, além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Ae, meu mano, cê sabe que você rimou contra o Apollo Esse é um dos motivos que vários vão virar defunto Hã, eu respondi a sua rima Depois eu criei outra, porque pra cê falta assunto Não falta assunto, meu mano Na verdade tá sobrando o defunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma Fala a boca não é a mesma, realmente tá Mesmo desse jeito cê não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabreso Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico, se inteligente é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico, eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora cê entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Cê tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil sentir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema desse jeito No esquema você nunca representa quando o assunto é free Você é o atacante que dá a chapa quente Aê cuzão, eu jogo no Brasil Dá a 9 pro mais crack Enquanto você tem chapa quente dentro da área Eu tô com sangue frio Cê tá com sangue frio? Eu tô com sangue quente E agora peça a gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente seu camisa 9 Cê tem uma visão de pombo Pô! Tá ligado que agora você vai pro chão Fora esse tiktok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop não! Fala sua boca, isso é prepotência Maldito drop não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Pô! Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão? Seu cuzão Cê acabou de tomar um tiro Eu te matei com a 12 Faz barulho e bateu com a 12! Pô! Calma, tá em choque? O mic tem que ficar aí na sua mão Só saber o que cê fala Agora não vale cê falar que não Porque todo mundo viu Meu parceiro cê acha que cê ima bem? Ele fala sobre ajudar Só fala isso quando cê ajuda alguém Então tô te ajudando Só te deixa ser uma dessas rimas lixas Falando Tá ligado? Você nem me conhece Abraça o papo dos outros É a prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro Nós já vencem esse pagano Minhas rimas são tudo lixas Por isso que ela tá te encerrando Tira em mano Esse moleque só quer ibope Quando cê ajuda alguém de coração mesmo Cê não precisa postar stories E quem disse que eu aposto, velho? Isso que é foda, né? Então vocês me explicam como vou ajudar Se não ajuda tá errado e tá errado se forçar Então faz o seguinte Aqui sem veneno E quem te reclama Arrombado ajuda você mesmo Esse pensamento que geral deve pensar Meu parceiro, geral também podia tá no seu lugar Se não ajuda tá errado Tá errado se forçar A única coisa que não tá errado Arrombado é se só ajudar E é isso que eu tô fazendo mano E mesmo dando certo Você tá me julgando Então vai se forcer você E quem pensa assim A bondade vai vencer o mal Não chega ao fim Ah é? Porque você é um moleque Que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro Nunca vi um time de negrão Mesmo quando eu tô errado Eu tô certo E mesmo quando você tá certo Você ainda tá errado Porque não adianta nada Você não passa de um playboy mimado Aí pensa bem Playboy não é dinheiro É atitude Fechou? Eu te chamei de mano E você recusou Então vai se fuder Pra mim você é um escroto Playboy pra mim É quem fica tirando os outros 国cas da Maria que mata MC drinque Acabei de ouvir Então firmeza Vou trazer a prova disso Nesse fim Ah então Ah questionamento que eu faço aqui Cê vai me matar de quê? Te ri? Não desishava Ginga Vou te matar de rica Igual a bomba do coringa Você vai dar tanta risada Que vai escapar as suas equipas 3, 2, 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine. Entendi, essa é a Maria que não vive, assiste filme. Eu mando a realidade, verso, converso, ataque, resposta de verdade. Não, parceiro, eu faço improvisação. Minha vida é rima, ela não é de atuação, mas atuação de mandarima. Mal que se fudeu, cê não percebeu? Já era crau que cê perdeu. No momento, achar que cê era boa, eu perdi muito meu tempo. Mas não sei nada, na essência. Eu perco meu tempo e você ganha experiência. Não é vivência, não é por você, porque Tchonel é falta de inteligência. Mas cê entendeu realmente essa aposta? Cê perdeu muito tempo mandando essas rimabostas. Mas pra quem tá moscando, eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos. Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos. Uma pessoa que rima. Por isso mesmo que eu venho aqui, faço chacina. Só que, parceiro, eu venho e mando meu free. Pelo visto, cê esqueceu o que que é ser um MC. Zero de rima. Muito chato te escutar esse pique. Zero de autoestima. É, eu queria colar aqui e sentir um pouquinho de adrenalina. Mas parece que nó não acha rima boa desses caras nem na clandestina. Papo reto desse jeito já fica chato. Eu não sei o que vocês querem. Realmente eu acho que eu sei. Eles querem para embaixo e baixo do pé. Só que, pelo visto, lugar de verme é esse que é. É, e hoje esse escabaço vai sair. Maluco, pedaço em belé. Maluco, tá em pedaço. Liga, pute o fio pra ele salvar vocês. Vai virar tipo uma pizza. Só que nem oito, é em três. Corto em dezesseis pedaços com a katana do japonês. Realmente vocês vão ver que o samurai colou terceira vez. Calma que agora eu acerto o flow, ok. Paro pra mim respirar se odiou minha referência porque copiou. Então, eu quero até saber. Cê pega a katana, hoje o gordinho tá com fome. É, legal saber que cê não é indigente e saber que a minha escada hoje tem um sobrenome. Uou, a escada tem um sobrenome e também tem uma grande barriga. E já que o japonês colou pela terceira vez. Eu tô com uma katana e corta a cabeça da ida. Irmão, você não continua não. E é por isso que é vacilão. É claro que todo mundo já conhece sua cara. Quem que não conhece o Gordinho Chorão? O Gordinho Chorão que acha que a vida é um filme. Mudou pra um anime e você até é o japonês. Então vou falar o nome pra você. Sugiro que cê rime. Sugiro que cê bata. Sugiro que cê parta. Sugiro que cê parta. Sugiro que rime pois eu me sinto esparta. Pode todo mundo me criticar. Mas precisa ser um primeiro pro segundo ser uma braça. É, é realmente irmão. Porque você falou mal. Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima. Eu recomendo que cê solte a katana do japonês. E pegue sua mão e comece a fazer rima. Porque senão cê vai só pegado. Entenda o cuzão. Por isso eu sei quem é. É claro que geral conhece a tona do Prado. Porque eu vou botar sua cara embaixo do meu pé. Terceiro! 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 Eu bato nesses caraça. Porque esse é o momento de quem segura o refrão. Faço cê falar mas é difícil fazer. Falou que geral conhece até o Gordinho Chorão. Faz sentido cê que geral conhece até o Brasileirão postou. Eu sei que todo mundo viu. Geral conhece a cara do Gordinho Chorão. Chorando dentro do ringue porque ganhou 20 mil. Caralho! Carteirada tá em dia. Pegue sua carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira. Pois o lobo veio e ele tá de barriga vazia. Mastigando MCs. Não tem azia. Eu cuspo sem heresia. Eu sou o Jonga. Pra todo iluminado precisar de um frustrado. Pois o trio tem três pessoas. Cê não passa de uma soma. Ai! E você de ai não sei o que. Que mano com essa cara feia. Ae parceiro. Cê é o lobo de barriga vazia. Eu o cara que agradece de barriga cheia. Mano. Eu bebo uma água me hidratar. Ae parceiro. Eu mato aonde a hidratar. Porque é tipo um movimento cultural. Eles arrancam nossa cabeça e nasce duas no lugar. Yeah! A noite mais escura perto do amanhecer. Eu trouxe uma primavera pra você. Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira. E eu vou arrancar ela até o amanhecer. Cusão. Você não tá vendo o que eu faço. O Olympia Rock. Por isso que é o meio fio. Então você que ganha um vinte mil. Encosta com mais dois esse ano. Que eu vou matar o seu fio. Ae. Bem. Vai fazer questão de encostar. Tomara que eu te trombe logo na primeira fase. Que é pra eu saber se você é memo tudo isso. Ou se você só desenrola no papo de maquiagem. Papo é. Cê falou cê tá reclamando. Que tá dando uma chorada. Mas esse é meu momento. Sim. Cê tomou uma carteirada. Eu não ia morrer como um indigente. E aí. Gostou do documento? Aaaaaa. 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 Sem maldade. Eu nunca precisei mentir pra crescer. E eu nunca precisei te desmerecer. O moleque te delineado é bem mais homem que você. Homem aonde? Me diz o que que você fez. Papo reto. Quando que você passou o prado? Cê é questão de pra cá. Cê é questão de lugar. Cê é questão de rimar. Cê tá desqualificado. Vou ter que te corrigir. É uma casa de três andar. Lamento. É uma casa de rei. Eu não ganho batalha quando eu falo que eu sou favelado. Eu ganho batalha quando eu conto que eu passei. Aaaaaa. 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 Chega. É. 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 Amigo. É um movimento sublime. Sai da tela. E vê se sai do telecine. Cê tá igual o capitão do bop. Pode fazer a cara de hip hop. Sem se garantir com o crime dos outros. E o seu crime hoje foi roubar rima. Escroto. Por isso que a rima aqui é linda. O que que ele fez? Ele venceu o preconceito. Tá bom de respeito? Ou você quer isso mais ainda? Mas ae, parceiro. Cê só repara. Que a hipocrisia tá jogada na sua cara. Se ele venceu na vida. E tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia. Apontando o cara. Ae. Cê não entendeu, parceiro. Cê falou que ele vive de crime. Mas isso aí não é problema. Quem conhece o feat dele com o trap lá do Ico Ig. Sabe que é de uns dias que ele tá roubando as meninas. Aaaaaa. 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 Eu não preciso rimar rápido. Eles entendem tudo que eu falo. Cê não tem precisão, irmão. Por isso que eu tenho minha dicção. Então, você tá vendo o teu coração. Ele para com um beat na palma da minha mão. Eu mato. Eu troco o beat na mão. Porque eu tenho na palma. Você vai ver que eu tenho proceder. E quando eu rimo eu vencer o teu karma. É. Eu faço o verso e é na palestra. Quando o gato volta pro rato não tem mais festa. Não tem mais festa. Mas eu vou provando que ele não elabora e toquei. Até porque eu vou pra dele. Você sabe bem. A festa eu faço agora. Lembra da SMS. Parceiro, eu causo a revolta. Você não roubou meu cheque. Eu vim pegar essa porra de volta. Aaaaaa. 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 E você sabe que hoje eu te bato. Ainda abaixo sua autoestima. Ele falou que o coração tá na palma da minha mão. Eu sou demoníaco. Na verdade não tá na palma. Hoje cê morre. É de ataque, cadido. Aaaaaa. 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 3, 2, 1 Caralho, eu não entendo, eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem, pois é o que tolero Três maria no meu time, três maria no inferno Ué, eu não tô entendendo, hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que, vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus, a que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando um coro, cala sua boca e engole o choro Mata ele, tio, mata ele Vem, rima, vem 3, 2, 1 Eu já engoli muito choro desde que eu saí de casa Com 11 anos quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão, eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro, você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também, já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora, sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando, seu choro é de frustração O meu choro é cafolim, nós aí no campeão Faz muito barulho Faz muito barulho Tando no chamoel, esse MC que é arrombado Fala uns bagulho na batalha, os sabotos, delineados Parece aqueles mano que fala Adoro o rap, pega uma viagem Rapaziada do condom, ouve sempre Diz que eu te faço sacanagem Senta lá no cu, cê tá ligado, né mano? Agora eu falo pra tu Mano, vai vir vocês, zum, zum, zum Eu te mando pra de volta na cu Pai no sul, pai no sul, cê tá ligado Mano, na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta curta a vida Então chama seu irmão, tropeira Cê tá ligado, né meu mano? Que eu chego, rima o condomínio Enquanto o seu irmão é do baile O chamo é do condomínio 3, 2, 1 Mas, meu som virou triste, sou foda Olha o Tavi, mano, eu sou o fodão Claro, mano, que seu som virou triste O seu foi comprar sua filha, usa lesão Mas, calma que eu tô Mano, que eu não paro Os cara que escuta trap no condomínio Tá me comparando com os caras do teu bairro Tudo bem, tudo bem, valei Sabe, mano, que eu faço frio Tudo bem, cê não manda bem Era melhor rima pro Luvin Só que, meu mano, agora Sabe que eu faço um verso o dia inteiro O Luvin tem flow, mexe com a rima O Tavi está sem dinheiro, mas Não bato nem mano, não é financeiro É batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap só pra pegar mina Calma, mano, que agora eu rimo Porque a sua rima, ela renega O Tavi rima só pra pegar mina Então responde, por que ainda não pega? 3, 2, 3, 2, 3, 2 Eu encontrei minha fortaleza Achei que ia ganhar força e veio elemento surpresa E por isso cê daida que hoje não é sorrindo Porque nessa batalha eu tô vendo um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo Pra fora daqui Porque essa daí eu já previ Sem maldade, irmão Até esperei um ataque, mas foi em vão Se achando que vai pra, mas não arrumou nada, cuzão Que não arrumou nada, cuzão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água e calaça sua boca de merda Da hora não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador, não é o teatro da norte E aí, cê não precisava pegar e encostar tão perto Porque senão, cuzão, arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto E com essa treta eu já tô pronto E pra você, magrão, cê sabe, não vai dar desconto Não é teatro, só que que você tá panguando Cruel rimando, abraço curtindo, espetáculo começando Mas é por isso, mano, que nós tamo vivo Eu sou diretor e foi contra a regra Esse show não sente improvício Por isso, por isso, por isso, por isso E ligar o nosso, mostra qual é o outro lado Aí vai do outro lado, nesse gingado Cê sabe que no fim das contas eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista, sou ativista Não ligo para roteirista O seu roteiro eu já joguei no lixo Por isso mesmo que não tá entertido Não sabe como que é a cena A sua fala se é quem é esquecido Por isso, irmão, cê não tem a noção dos versos meus Esse roteiro, quem tá escrevendo de freestyle é Deus Vai deixando o like se inscrever, né, rapaziada Só bora, hein Barreto vs Cante, bora Sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso, meu mano, que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor, eu tenho cinco Rima, o Cante te fuzila Tá ligado, mano? Eu venho tipo um Godzilla É por isso, mano, que o Cante nunca vacila Nigga, eu sempre em cima Por isso, mano, que a noite tá quente Eles esperam o clima ferver Se pinte é de trio De porrada o Cante te cumpriu Hoje você descobriu, meu mano Quem vai esproncar você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos te perder Não tenho medo de aprender Você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo um esconde-esconde Cê vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que cê tem um fuzil E é por isso que o Cante fuzila Já o Barreto, ele tem uma postila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu o microfone Do que eu pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Cê não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Não venha fazendo vecinho Com papel de otário Cê gosta de se fazer o suficiente Parceiro, se faz necessário Já sabe como que é da fita Porque agora todos os versos são fútil Cê já sabe qual a minha utilidade É matar MC que se faz de inútil Então mostre sua utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar todas as vidas Tô tentando salvar toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade Cê quer a verdade? Meu parceiro Ela é bem mais que uma Mentira tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá, traz e arruma Se o beat não bate tranquilo E calma, não grava, eu não moro Mas sabe, parceiro Quando eu faço um rap Eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto Por que você tá me sentindo? Qual é o jeito que eu entro realmente? Tô tentando usar Hoje, que você sobe na frente Veja que tudo é um ponto de vista, parceiro Eu vou sair por cima De fato, o beat não bate Quem batia é o Barreto Palma pra minha riva Cê sabe que o bagulho é louco E eu curto o agito Então como você é um cara classudo Palma pro Barreto E pra mim quero o grito Hoje, sem contar o mente Ninguém te socorre Você é um inscrito Se eu bato, palma, cê morre Você tá entendendo? Mulavo, 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 mulavo Você não ia pisa em cima Nesse verso que agora eu me lapido Lamborghini também é riqueza E cê pisa em cima Pra você andar mais rápido É? Tá legal, mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornei-longos Um zum zum atormento você E não vai dormir Pensando caralho Ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que cê tomou burro Eu cansei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem maldade É nessa que vai se fuser Se não entende metáfora O rap não é pra você Nem só de grito vive o homem Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as palmas E os gritos em volta O silêncio que tormenta Cê entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo o verso inexo Nem de grito só vive o homem Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu freestyle E uma pancha Euforia Eu vivo Nesse momento Irmão E o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe De fazer o que eu quero As mãos não é o suficiente Pai, eu tô na missa Como o Jamie Fox Eu não Eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros bancários Ou sei lá Só um depósito Por isso que eu me deposito Cê não entendeu? O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe E a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No pico mano Esse papo pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer consegue Porque travando mano A trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando rap É Ted é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Cê não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Eu tô gostando Se você não entendeu Eu me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Não, eu não sou Leonardo DiCaprio E você não é o urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou o pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé E tô no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos Matam porque abraço dele E mano, pode ser Em cada cinco furioso Pode ser Em cada cinco furioso Pode pôr mano Rima em brasa Então você pode ser um urso pardo Mano, eu te garanto Você pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do Bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gangue Eu urso perto de banco Me chamo de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceria Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente Meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta Quem domina não é o leão Da hora, da hora rapaziadinha Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rima eu sou o HD Tamo junto É nóis Falou